Mas é sério, pô, só contar uma resenha aqui pra vocês. Quando eu tinha 10, 11 anos de idade, eu era muito ponheteiro. Eu era muito ponheteiro. Não era ponheteiro de beira de esquina, não. Eu era ponheteiro, raiz, original mesmo. No colégio, quando eu chegava, os caras estavam dizendo não, fulano é ponheteiro, fulano é ponheteiro, não sei o que, eu sou ponheteiro. Mas quando eu chegava, eu já dizia logo assim quem é ponheteiro aqui? Os caras se afastavam de tudinho, porque os caras sabiam não, a gente é ponheteiro, mas esse aí é o rei da ponheta. Mas vamos lá, enfim. Eu morava no interior de umas casinhas de vila. Você sabe como é casinha de vila, né? É uma colada com a outra. O que divida é só a parede, porque o teto é um só. O telhado é um só. As casas eram muito coladas. E eu tinha uma vizinha que já era tradição bater ponheta pra ela. Era normal. Toda vez que eu escutava ela transando, já me preparava. Era o marido dela do lado de lá e eu do lado de cá. É sério, pô. Eu tinha tanta intimidade que parecia até que eu era casado com ela. Ela não parecia nem ser minha vizinha. Eu era casado com ela e ela não sabia. De tanta ponheta que eu batia pra essa mulher. Mas vamos lá. Aí quando foi uma vez, eu cheguei em casa. Aí tirei um cochilo pela tarde. Daqui a pouco eu acordei com uma zoada. Eu escutei quando fez. Aí eu abri o olho aqui, né? Aí eu escutei de novo. Adivinha o que eu fui fazer? Batei um, né? Eu falei, porra, a vizinha tá transando. É agora. Aí já botava a bicha pro lado de fora e começava. Pá, 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 pá. Aí eu escutava, né? Uh! E tomo pra cima. Uh! Tome. Aí daqui a pouco eu terminei. Foi um negócio de cinco minutinhos. Porque era rápido. Como eu batia muito, era rapidão. Era um negócio de cinco minutos que eu já tinha terminado. Aí eu terminei. E o gemido continuou. Uh! Aí eu olhei assim de, porra, hoje demoraram, hoje demoraram. Aí, uh! Aí eu, porra. Aí eu levantei. E o gemido continuando. Aí eu fui na porta. Botei a cabeça assim na janela e escutei mais perto aquele gemido. Uh! Aí eu, porra, tão transando na sala hoje. Meu amigo, quando eu botei a cabeça na janela, que eu olhei assim pra cima. No teto, um pombo. O pombo fez. Uh! Eu disse, puta que pariu. Vai bater poeta com o pombo. Vocês acreditam que eu bati poeta com o pombo? Uh! Uh! Uh!